Essa partida do Leão, que vai definir se o time fica ou não na Série A de 2018, tá valendo até promessa. Vanderlei Cardoso. Música, a promessa, sucesso do passado, preto e branco ainda. É, mas nesse caso não dá não. Figueirense, o prefeito vai botar um decreto e cortar a Figueira da Praça Gizem. Opa, sem corneta, aqui a matéria é do Leão. Agora, se a música não agradou, tem outras com o mesmo nome. Tem no estilo sertanejo. Vou fazer uma promessa de sempre te amar. Gostou? Não. Do rock? Agora o que nós queremos saber é o seguinte, qual seria a promessa do torcedor havaiano caso o time permaneça na Série A de Campeonato Brasileiro? Eu iria na minha casa até ressacar da pé. Onde é que tu mora? Capoeiras. Virar vegetariano? Os jogadores preferem usar uma outra palavra. Ao invés de promessa, confiança. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte. Cabe a gente, cabe a nós ir lá fazer o grande jogo. Na verdade, usado disso como uma grande oportunidade de mostrar o nosso trabalho, mostrar que o Havaí também é grande. Se precisar, nós caminhamos juntos. Se for pela permanência, nós vamos daqui a biguassu a pé também. Isso aí nós damos jeito, isso aí é o de menos. O Júnior Dutra não promete que vai estar em campo, mas vai fazer de tudo para jogar no domingo. A minha vontade é de estar em campo, mas vamos esperar para o final de semana. Acho que eu posso ajudar, lógico, dentro de campo é o meu trabalho, mas com o grupo também, no dia a dia, conversando. E o Flamengo ganha e a Chapecâncio vai nos ajudar. E cá, se tu pudesse fazer uma promessa para o Havaí se manter, qual promessa tu estaria disposto a fazer? A promessa de viver mais de 35 anos com a minha esposa. Boa, né? Bom, nesse caso, a trilha tem que ser romântica, né? Para embalar. O Vanderlei Cardoso, vai. E para sempre, sempre teu, então serei embalar.